É putaria toda hora, bebê As novinha não aguentam ver Tudo trajadão, as novinha não aguentam ver Tudo trajadão, de pistola na cintura É de time, é finil E fumando banal, de pistola na cintura É de time, é finil, vai Mostra aí, novinha, que tu tem disposição Destrava a xerequinha na piroca do ladrão Destrava a xerequinha na piroca do ladrão Mostra aí, novinha, que tu tem disposição Destrava a xerequinha na piroca do ladrão Só o soninho, só o soninho, só o soninho O bagulho é louco e eu não quero agonia O bagulho é louco e eu não quero agonia Dá um grito aí no baile, a novinha solteirinha Essa é só o soninho, só o soninho, só o soninho É o Mandrake original E essa é a onda Cadê o salve da maloca porra Cadê o... tá fraco essa onda aí Tá fraco, tá fraco, tá fraco As movinha não aguenta ver As movinha não aguenta ver os mandrake passando De pistola na cintura, camisa de time, bigode fininho e fumando balão De pistola na cintura, é de time É fininho e fumando balão Mostra aí de golfinha, quem tô tem disposição Estrava xerequinha, vai madeira, vai Estrava xere... É o Mandrake original, piranha... Estrava xerequinha na piroca do ladrão... TH modas! Estrava xerequinha na pi... Sou rotete, sou rotete, sou rotete, sou rotete, sou rotete, vai Estrava xerequinha na piroca do ladrão... Estrava xerequinha na pi... É putaria toda hora... É putaria toda hora... Lamento xerequinha na pi... Estrava xerequinha na piroca do ladrão... Estrava xerequinha na pi... É putaria toda hora... Só soninho, só soninho, só soninho, só soninho! O Mandrake tá presente e a putaria acontece Vai piranha, sobe Vai piranha, desce Desce, desce Vai piranha, sobe Vai piranha, desce Vai piranha, sobe Vem, batera, vem Vai piranha, sobe Vai piranha, desce Desce, desce É o Mandrake original, bebê Vai piranha, sobe Vai piranha, desce Vai piranha, sobe Segurou, segurou, segurou Que bagulho gostoso, a putaria tá maneira Bagote é massa, tá gravando tudo naquele speak Eu vou meter onde é assim, ó Ela gosta do maloca, tatuado Cara de bandida e fumando um baseado Ela gosta do maloca, tatuado Cara de bandida e fumando um baseado Ela gosta do maloca, tatuado Cara de bandida e fumando um baseado Ela gosta do maloca, tatuado Cara de bandida Ai, que escala a peça no meio da cara Algime, fara, algima, algime, fara Algime, fara, algime, o erótico Algime, fara, algime, vem, matéria, vem Algime, fara, algime, fara, algima, 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 algime Algime, fara, algime, fara, algime, só sorinho, só sorinho, só sorinho, só sorinho Ela gosta do maloca, tatuado, cara de bandido e fumando baseado Ela gosta do maloca, só sorinho, só sorinho, só sorinho, só sorinho Ela gosta do maloca, tatuado, cara de bandido e fumando baseado Ela gosta do maloca, tatuado, cara de bandido e fumando baseado Que escala a peça no meio da cara Algembia e vara Vara, vara, vara Algembia e vara, algembia e vara, algembia Algembia Só sorinho, só sorinho, só sorinho Não tem essa novinha que não gosta de bandido Quando escala a peça na cara dela É que ela fica maluca Viagem na onda Ela gosta do bandido, tatuado Cara de bandido e fumando baseado Ela gosta do maloca, tatuado Cara de bandido Que escala a peça no meio da cara Algembia e vara Algembia e vara, algembia e vara Algembia e vara Algembia e vara, algema, algema, algembia Algembia e vara, algembia e vara, algema, algembia Segura de 4 mil e lava e pau Algembia e vara, algembia e vara, algembia e vara, algembia Segurou, 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 segurou O bagulho da Gostega, a moda está presente naquele speak grandão Esqueça tudo vagabundo, é no pique de ladrão Naquele speak, eu vou assim ó Calma, relaxa, deixa de conversa Hoje o meu compromisso é fuder com sua tcheca Calma, relaxa, de conversa É fuder com sua tcheca Depois de meia noite toda bruxa vira xuxa Na hora do amor ela pede queimar Só rotatã É pra maltratar novinha Te boto amor, te boto com raiva É que só pra teca me deixou apaixonado Eu te boto amor Te boto amor, te boto com raiva É que só pra teca me deixou apaixonado Eu te boto amor, te boto com raiva Toma a botada, botada NME Produções Bala Produções É o filho de meia Ei porra Te boto amor Te boto com raiva, te boto com raiva É que só pra teca me deixou apaixonado Eu te boto amor É que só pra teca me deixou apaixonado Eu te boto amor, te boto com raiva É que só pra teca me deixou apaixonado Eu te boto amor, te boto com raiva Te boto com raiva, te boto com raiva Te boto com raiva, te boto com raiva Segurou, segurou, segurou Eu te boto amor, te boto com raiva